E aí galerinha, beleza? Chegando com mais um vídeo e o vídeo de hoje o assunto é o canal aqui da Vanessa Vanessa Raquel, a ex do Charles do Comédia Selvagem, beleza? No vídeo de hoje vamos ficar sabendo aqui quanto que ela tá ganhando por mês, beleza? Galera que chegando aí, gostou do assunto, já chega deixando o like, tamo junto é nóis. Agradecer aos inscritos, tamo junto e a galerinha que não é inscrito ainda se inscreve no canal aí, deixa o like no vídeo, ajuda bastante. É isso aí, bora pro vídeo! Então é isso aí galera, já tô aqui na tela do meu celular, tô aqui no canal da Vanessa Raquel, bora ver aqui um pouco aqui do canal dela aqui, tá aqui com 689 mil inscritos, bora ver aqui os últimos vídeos aqui. É, último vídeo que ela postou aqui ó, faz um dia, Rayane Lima desafia a Vanessa a montar no cavalo. Só por aqui dá pra ver que o canal dela é bem engajado, beleza? Tá aqui ó, postada há um dia, tá aqui com 284 mil visualizações. Bora no outro vídeo aqui mais embaixo, Rayane acaba com o almoço de João e Vanessa, tá aqui outro vídeo aqui ó, tá com 3 dias que foi postado, tá aqui com 374 mil visualizações, beleza? Só por aqui dá pra ver que o canal dela tá bem engajado, beleza? Vou voltar aqui. Então é isso aí galera, agora nós vai lá no site socialblade pra saber quanto que ela tá ganhando com o canal dela aqui no YouTube, aqui, beleza? Que atualizado 2021. Então bora lá no site. É isso aí galera, já tô aqui no site aqui ó, socialblade, pesquisei aqui o canal da Vanessa Raquel aqui ó, já tá aqui em primeiro aqui, então bora aqui selecionar canal. Selecionado o canal aqui, já caiu aqui ó, aqui onde nós vai ver os números aqui do canal, beleza? Aqui ó, tá aqui Vanessa Raquel, é uploads que é vídeos postados aqui tá, 169 vídeos assinantes que é inscritos, é tá 689 mil inscritos aqui no canal da Vanessa Raquel, beleza? Canal criado em 16 de maio de 2016. É, o vídeo de hoje galera é falando aqui quanto que a Vanessa Raquel aqui, a ex do Charles, tá ganhando aqui com o seu canal no YouTube, beleza? Atualizado aqui 2021. Bora ver aqui, é, descendo aqui, é, vamos pegar esses valores aqui ó, pra saber quanto que ela tá ganhando por mês aqui ó, ganha os mensais estimados, se eu aumentar aqui pra você ver aqui ó, ganha os mensais estimados. É, pra galera que tem dúvida aí como é que eles fazem esse cálculo aqui ó, não é um cálculo exato, beleza? Porque eles não, não sabe o CPM, tá aqui ó, CPM. É, o CPM é o custo por mil visualizações, a cada mil visualizações tem um custo. Como não sabe o CPM do canal, no caso aqui da Vanessa Raquel, calcula aqui pelo CPM mínimo, que no caso aqui tá 0,25 centavos de dólar. E o máximo aqui tá 4 dólares, beleza? Então tá aqui ó, calculado pelo CPM mínimo, tá aqui ó, 2,1k, que no caso aqui é 2.100 dólares. E pelo CPM máximo tá 33,6k, que no caso seria 33.600 dólares. Mas para nós saber esses valores aqui, é, vamos pegar o valor mínimo aqui, beleza? O valor estimado mínimo, que no caso seria aqui assim, 2,1k, 2.100 dólares. Vamos pegar esse valor aqui e bora converter ele para o real, beleza? Bora lá na calculadora. Isso aí galera, já tô aqui na calculadora e bora fazer aqui esse carro aqui pra converter, é o valor aqui de 2.100 dólares, bora converter para o real, beleza? Beleza? Agora pega esse valor aqui ó, 2.100 vezes o valor do dólar que tá hoje, beleza? No caso hoje tá aqui 5,48, beleza? Ah, então chegamos nesse valor aqui ó, valor estimado aqui de ganhos da Vanessa Raquel aqui no canal, é esse daqui, 11.508 reais, beleza? Beleza? Fazendo aqui a conversão para o real, chegamos a esse valor aqui, 11.508 reais. Calculando aqui pelo valor mínimo, então é isso. É isso aí galera, voltando aqui, como vocês virem, mas chegamos ao valor aí de 11.508 reais. Esse é o valor que a Vanessa Raquel tá ganhando por mês aí, com o canal dela no YouTube, beleza? Esse é um ganho estimado, cálculo aqui estimado, aproximado não é o valor exato. Mas calculei aqui pelo valor mínimo, bora ver outros números aqui do canal, beleza? É, exibições de vídeos nos últimos 30 dias, tá aqui ó, teve uma queda de 30,8%. É, devido aí o final de ano, Natal, tem tudo isso aí, diminui os vídeos. É, bora ver aqui outro número aqui, inscrito nos últimos 30 dias, É, teve uma queda aqui de 48,4%, mas mesmo assim ó, ela conseguiu aqui, 32 mil inscritos nos últimos 30 dias, beleza? É isso aí galera, esse foi o vídeo de hoje, falando aqui sobre o canal da Vanessa Raquel, quanto que ela tá ganhando por mês, chegamos aí a um valor de 11.508 reais. Lembrando que esse valor é um valor estimado aqui pelo site Social Blade, não é um valor exato. Agradecer mais uma vez a galerinha que tá chegando aí, tá se inscrevendo no canal, tamo junto é nóis. Não é inscrito ainda, se inscreve aí, deixa like no vídeo, tamo junto é nóis e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri